A falta de insulina em diversas marcas na farmácia da Prefeitura de Goiânia continua trazendo muitos transtornos para os pacientes. Na semana passada, aqui no Jornal do Meio Dia, entrevistamos um representante da Secretaria Municipal de Saúde que afirmou que não falta a insulina mais comum. E chegou até a afirmar que o medicamento mais caro só é indicado por médicos da rede particular. Será? Marcílio Velasco tem a resposta. Karina descobriu diabetes há 20 anos. Durante 10 do tratamento, usou a insulina NPH fornecida com facilidade pela Rede Pública de Saúde. Mas depois de perder parte do movimento dos braços e das mãos, a médica recomendou a mudança para essa outra insulina, a Lantus. Exames confirmaram o comprometimento dos membros, mas só através da Justiça ela conseguiu mudar a medicação, que já usa há 10 anos. O assunto foi discutido no Jornal do Meio Dia. O representante da Secretaria Municipal de Saúde afirmou que muitos pacientes que pegam insulinas especiais, como a Lantus, poderiam usar a NPH, mais antiga, mais barata, e que a Prefeitura tem grande quantidade. Karina deixou claro que não usa insulina especial porque quer. A Lantus, não. A Lantus, ela te dá muito mais flexibilidade, possibilidade de uma vida mais normal. Essa jornalista, que tem um filho diabético, ficou preocupada. Esse ano nós atravessamos grandes dificuldades. Ou você tem Lantus, não tem uma log, ou você tem uma log, ou você não tem Lantus, ou você não tem nenhum. Durante a entrevista, o representante da Prefeitura disse ainda que os médicos particulares deveriam indicar as insulinas mais baratas para os pacientes. O problema é que o paciente começou a usar a insulina, na maioria das vezes, por uma prescrição de profissionais do serviço particular, não do sistema único de saúde, e o município acabou assumindo, de forma gradativa, nos últimos anos, em torno de 2.500 pessoas que utilizam esse medicamento. Nossa equipe ouviu esse médico particular, que discorda da afirmação. Existe um nicho pequeno de pacientes, mas significativo, e são pessoas, são seres humanos que, apesar de um número razoavelmente pequeno, elas precisam de um tratamento diferenciado. Eu queria comentar isso, gente. Não adianta a gente chegar aqui e dar essa informação de que, ah, é possível fazer isso ou aquilo. O medicamento não tem hora, ele precisa realmente ser fornecido para essas pessoas se não tem dinheiro que consiga, se não tem verba definida pelo Ministério da Saúde que resolva, o paciente não pode arcar com esse tipo de custo que é tão alto em risco de perder a vida. O que mais angustia esse tipo de paciente é justamente a falta de uma regularidade. Nós estamos aqui falando de insulina. São pessoas que dependem, dependem muito disso para continuar sobrevivendo.